Uma exotoxina. Bom, vamos definir isso depois. Como eu disse, não vou me apressar. Se não terminamos as 10, continuamos daqui a uma hora. Mas estamos perto de terminar. Bom, há três possibilidades diferentes. Exotoxinas são proteínas, normalmente enzimas. Nunca confunda uma exotoxina com uma endotoxina. Endotoxina se refere especificamente a lipopolisacarídeos. Não usei esse termo na parte básica do curso, porque estávamos lidando com estruturas presentes na bactéria e não estávamos lidando com como elas danificam o hospedeiro, que é o propósito desta aula. Portanto, lipopolisacarídeos. E eu não vou falar novamente sobre o que é lipopolisacarídeo. Você volte àquela informação se desejar. Mas, como disse antes, é o componente lipídio A do lipopolisacarídeo, que é o componente primário que ativa a produção de várias citocinas e outras coisas, tais como o fator de necrose tumoral e a interleucina 1. Esses são só exemplos. E seria um exemplo de ativação de imunidade não específica, pois não vemos células específicas envolvidas no reconhecimento de antígenos específicos. Estamos vendo a ativação não específica de pedaços grandes do sistema imune. A imunidade específica também participa. Por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, agente causador da tuberculose, não produz nenhuma exotoxina que se saiba. Se ele estivesse crescendo no seu corpo e não em grandes quantidades, você provavelmente não notaria. Infelizmente, seu sistema imune não gosta de coisas acontecendo no seu corpo e ele tende a produzir uma resposta. E essa é a resposta mediada por célula, neste caso, onde o hospedeiro está tentando matar um organismo sem sucesso, ou está, pelo menos, diminuindo o número de bactérias e você e seus tecidos assistem a tudo inocentemente e alesado nisso. Então, essas são doenças específicas e, no caso de exotoxinas, nós falamos muito em exotoxinas nesse curso. Não porque exotoxinas são mais importantes do que endotoxinas ou do que a imunidade específica. É que organismos específicos produzem exotoxinas específicas, porque elas são enzimas e elas são diferentes. Cada uma delas é diferente de uma da outra e temos que passar muito tempo falando de exotoxinas. Há apenas um tipo de endotoxina, que é o lipopolisacarídeo, e falamos isso na apostila. Eu vou falar mais tarde que certas outras moléculas bacterianas, tais como os peptidoglicanos, têm atividades do tipo de endotoxinas. Mas, um lipopolisacarídeo é um lipopolisacarídeo e um peptidoglicano é um peptidoglicano, de uma maneira geral. Talvez haja uma exceção e a Karen vai falar na citotoxina traqueana do bordetela pertussis. Mas, falando de um modo geral, um lipopolisacarídeo é um lipopolisacarídeo e um peptidoglicano é um peptidoglicano. Se você disser isso para um organismo, ele está se referindo a todos os organismos. Quando você fala de uma exotoxina, em cada caso, você vai ter que saber o modo específico de ação daquela determinada exotoxina e o que ela está fazendo naquele caso específico daquela doença. Então, é por isso que passe tanto tempo nisso. Não é que é mais importante. Exotoxinas são sempre proteínas. Se você ouvir a palavra lipopolisacarídeo, se você ouvir a palavra carboidrato na conversa, você sabe que não se trata de uma exotoxina. Essas são proteínas e são quase sempre enzimas. Há exceção a toda regra. E vou dar um ou dois exemplos depois. Mas, elas são sempre proteínas, na maioria das vezes, sendo enzimas no grosso. Elas podem destruir estruturas celulares ou podem destruir a matriz extracelular. De certa forma, você poderia considerar a hialuronidase, a colagenase, como já disse, você pode considerar uma exotoxina. Mas, independente disso, exotoxinas são destrutivas e destrói e danificam coisas e células. Elas matam células. É isso que é uma exotoxina. E é por isso que falamos tanto nelas. Devido ao modo de ação das diferentes exotoxinas e serem elas diferentes de um organismo para o outro. E Urbanismo para o outro. E?! Obrigado.